E agora mudando de assunto, mais de 130 mil pessoas visitaram a Campus Party, que foi realizada nesse ano em Goiânia. A nossa capital recebeu entusiastas de tecnologia de todo o país, que viveram muitas experiências, entre elas, as que foram preparadas pela UFG. Saiba mais na reportagem da Genaína de Oliveira e do cinegrafista Fernando Brás. Rodou. Estar com amigos e ainda viver a aventura de acampar em uma das maiores experiências de tecnologia do país. Danilo veio em uma caravana com 45 pessoas, todos estudantes do curso de Sistema da Informação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A gente está falando de um evento que tem muita IA, usando muitos dons, então está muito na atualidade e combinou certinho com o nosso objetivo da faculdade. Essa foi a quarta vez que Goiânia recebeu a experiência Campus Party. Um espaço de troca e aprendizado, seja através de palestras, racatons e exposições. Em um clima leve e divertido, é possível ver de perto o que existe de mais avançado, quando o assunto é tecnologia e inovação. O ambiente da Campus é muito propício para a prototipação, para o errar, para o fazer duas vezes, três vezes. E daqui certamente vão surgir novas iniciativas que a gente vai ver inseridas no ambiente produtivo, dentro da indústria, dentro do governo ou mesmo na vida das pessoas. Entre tantas atividades, um dos destaques deste ano é a primeira Olimpíada de Inteligência Artificial, que também é a primeira do Brasil. Funciona assim. Estudantes da rede estadual de ensino desenvolvem soluções para problemas reais. Os melhores ganham prêmios. A iniciativa é do governo de Goiás, por meio da Secretaria de Tecnologia, Ciência e Inovação. A gente consegue dar acesso à tecnologia para pessoas que às vezes não imaginariam isso, não tinham isso no dia a dia. Isso pode inspirar, isso pode inspirar novas carreiras na área, isso pode inspirar ideias, isso pode inspirar projetos. O evento recebeu mais de 130 mil visitantes em cinco dias de atividades. Eram estudantes de todas as idades e até profissionais em busca de novas parcerias. A UFG esteve presente de diferentes formas, seja através das fundações de apoio, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e até exposições sobre projetos desenvolvidos pela instituição. O IPLAB é uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. Então a gente tenta mesclar ponto de IA, ponto de robótica, ponto de protótipos, que é o nosso foco. A Adriele ficou encantada com o que encontrou nas bancadas da UFG. É a minha primeira experiência e é muito inovador, né? A gente mesmo produzir algo para a gente é super bacana, gostante demais. E aí Obrigado.